Um alerta que eu faço, e já fiz inclusive por expedição de ofício, é com relação ao transporte dos próprios candidatos e da sua equipe, por meio aéreo, porque é um meio bastante oneroso. Com relação a isso, eu enviei ofícios ao aeródromo de Santo Antônio de Levergé e também ao aeródromo de Bom Futuro, além de outros aeródromos e pistas de pouso aqui do estado interior, e fiz isso através da equipe de promotores eleitorais, porque apesar de ser um procurador regional eleitoral que centraliza as eleições e faz o papel de coordenação e tem a atribuição para atuar no Tribunal Regional Eleitoral, há promotores eleitorais em todas as zonas eleitorais, então eles trabalham em conjunto, é um trabalho em equipe. Então, através desses promotores, eles pedimos esses ofícios a todos os aeródromos e pistas de pouso, pedindo primeiro para que eles informem e anotem todos os pousos de aeronaves. Então, todas as aeronaves que pousarem no período eleitoral, eles têm que ter o registro, já é uma obrigação, mas frisamos o período eleitoral, para que se em novembro, após as eleições, os candidatos, que nós já temos a informação de que a aeronave que ele estava pousou no aeródromo, a gente já tem essa informação, esse acompanhamento. E ele não declarar isso para a sessão de contas, nós vamos comprovar que houve uma omissão de despesa.